Há alguns anos, provavelmente, eu comecei com a ideia de being able to this one and dissected it through dimensional I didn't even know how to explain it Somehow, I found the book I found the present book Sim Elas podem não me ver Elas vão estar ali a pouco Pois é, tu vais ver Eu vou agora afastar-me para veres A visão Eu vou ser uma pessoa, está bem? Por exemplo, eu venho daqui Para a rainha Tentar perceber o que é que se está a passar aqui Ok, e veio ali alguma coisa? Aparece alguma coisa? Depois as pessoas aproximam Tem, vem, 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 vem... Very sorry Um vez, vale que prazer Straighten perder Obrigado. É muito bom. Não é que ele não é um descoço. Não é muito bom. É muito bom. Tá muito bom. É muito bom. A gente não tá. A gente faz. Obrigado.